O que são fundos imobiliários? Vamos começar pelo começo. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, na proporção em que cada um aplicou. As decisões sobre o que fazer com os recursos tomadas pelo gestor do fundo precisam seguir objetivos e políticas predefinidos. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não. Isso determinará a valorização ou a desvalorização das cotas dos fundos. A soma dos recursos compõe o patrimônio que é dividido em cotas ou frações do fundo. Quem aplica, na verdade, está comprando cotas. O cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo, ao contrário do proprietário de um imóvel de fato. Ao mesmo tempo, também não responde pessoalmente por obrigações relacionadas a eles. Isso é tarefa do administrador, instituição financeira responsável pelo funcionamento e pela manutenção da carteira. Renda fixa ou variável? Embora muitos fundos imobiliários realizem distribuição regular de rendimentos mensais, o que pode lembrar o funcionamento de certos títulos públicos, que pagam juros semestralmente, eles não são considerados investimentos de renda fixa. Há duas razões para isso. A primeira é que não há garantia de manutenção dos rendimentos ao longo do tempo, já que inquilinos podem deixar de pagar o aluguel ou um imóvel pode acabar desocupando. A segunda é que as cotas oscilam na Bolsa, às vezes tanto quanto uma ação, por conta de fatores como as condições do mercado ou a gestão da carteira. Não é possível ter certeza de qual será a condição de retorno de um fundo imobiliário desde o início do investimento, como é o caso dos papéis de renda fixa. Como funcionam os fundos imobiliários? Para entender a dinâmica de funcionamento dos fundos imobiliários, é preciso conhecer alguns conceitos aplicados a eles. Confira. Ticker. Assim como as ações de empresas abertas, as cotas de fundos imobiliários são identificadas no pregão por um código ou ticker. Esse código é foro.